oi meninas boa tarde chegando em casa que tarde bonita gente hoje eu fui resolver umas coisas no banco e nossa to com o meu óculos tamanho abelhão né gente deixa eu ver então fiz algumas compras nacionais gente comprar aqui no brasil é um absurdo mas às vezes tem umas coisas bem interessantes né como eu fui em um shopping assim super cansado aqui na redondeza porque essa redondeza é de classe média alta né então a gente acaba comprando algumas coisinhas mas só umas lembrancinhas mesmo uma blusinha para usar já à noite porque está muito quente acabou que as minhas as minhas roupas que eu que eu uso em boston não dá pra usar aqui entendeu então a tarde foi muito bacana foi tudo muito bom né só andando pela rua falar essa minha tá falando sozinha bicha doida e e é isso hoje ainda é dia dia 5 ainda tenho aí mais 10 dias pela 10 dias pela frente e depois começa toda a realidade eu fico muito triste é que eu não trouxe o meu larry né eu não viajo mais sem meu larry viu gente não viajo mais sem ele de jeito nenhum eu vou fazer um vídeo pra vocês só mostrando as comprinhas nacionais que eu que eu fiz tá bom gente um beijo agora eu vou entrar na garagem vou entrar na garagem vai ficar escuro e não vai ficar esse visual aqui ó todo lindo ao fundão que lugar lindo a minha cidade é linda contagiante super quente super quente maravilhosa mas eu digo pra vocês tudo bom mas eu digo pra vocês que eu já tô acostumada com boston e é isso a gente se vê no próximo vídeo um beijo um